MÚSICA Vereador, um ano? É verdade, já está. Já passou um ano. Já passou. Passou bastante depressa, até diria eu. Mas um balanço muito positivo. Conseguimos, acho que eu, imprimir uma dinâmica interessante. Acabamos por conseguir já implementar alguns dos compromissos que tínhamos assumido em termos eleitorais. Ainda recentemente foi à Assembleia Municipal o programa de moção social, programa de ajuda para as famílias mais carenciadas, que mais precisam, com um conjunto de medidas que consideramos muito importantes. E, portanto, achamos que estamos no caminho correto, no caminho certo, cientes daquilo que ainda nos falta fazer. Adivinham-se três anos também eles que vão passar muito depressa. O que vai trazer de importante agora o segundo ano? Assim muito rápido. O segundo ano, em termos da minha área, no meu pelouro, vai arrancar uma nova valência muito importante, que eu entendo em termos culturais, que é a Sala das Artes, que irá funcionar no Cineteatro João Verde. Iremos intervir nas piscinas municipais de uma forma também interessante, no meu entendimento. Iremos consolidar algumas das políticas que iniciamos este ano. Em termos de eventos culturais, iremos manter a aposta forte na Feira do Alvarinho, no Corpo de Deus, no apoio às coletividades, nas associações, nos eventos também que acontecem nas nossas freguesias. E, portanto, será um ano muito desafiante, com novos obstáculos e também iremos ter um casco histórico renovado, iremos ter umas obras nas intrafreguesias e tudo mais. Portanto, será um ano muito interessante. Pereadora, sorte e bom trabalho. Muito obrigado. Tchau, tchau.